Música Estamos iniciando mais um passo a passo aqui no Portal Gira Betim. Estão recebendo aqui meu amigo Cristiano Silva, da próspera cidade de Joatuba, beleza? Você morava em Betim? Eu já cansei de enxôo com você por aí. Morava em Betim, tem um ano e três meses que eu estou morando em Joatuba agora. Terrinha boa também, né? Terrinha boa, terra sucedada. Pertinho da cervejaria, tranquilo. Beleza, mas me conta aqui um contato seu aí para o pessoal que quiser contratar, como é que vai? Então é 319-9189-9662, só chamar lá aqui. Tá jóia, você está estudando também, está em música, é formado, como é que você está arrumando? Fora a música. Não, não, não sou formado em música, não sou autodidata mesmo. Ah, tá. Mas estamos aí fazendo shows por aí, pelos barros da cidade, festas particulares, precisando aí só chamar. Então tá beleza, aqui eu vou fazer ali, em homenagem a esses freio que está aí, com esse blusão aí, nós vamos fazer um vinho quente ali. Olha o rapaz. Eu ainda tenho que arrumar o vinho, por isso que eu vou ter que dar a licença aqui. Vou arrumar o vinho, mas vou fazer um depois. Ó, primeira vez que eu vou convidar um para depois, lá na minha cozinha, para eu poder testar lá, ver se ficou bom o produto. Beleza, pode chamar, vamos lá. Então, manda abraço na sua música, eu estou te esperando lá, falou? Sim, bora. Sucesso aí, Cristiano Silva. Valeu, valeu. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afastro, me defendo de você, mas depois me entrego. Faço o tempo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você, e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais, pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentira, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade. E ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade. E ainda você quer viver pra mim. Beleza minha gente, nós estamos aqui hoje com o prato do dia. Nós vamos estar fazendo vinho quente. Vamos usar aqui um vinho tinto, suave. Usar cravo, isso aqui ó, quatro só, porque isso é uma personalidade muito forte. Cavacos de canela, gengibre e a casquinha de limão siciliano. Açúcar, açúcar cristal. Então vamos pegar aqui as casquinhas de limão siciliano. Nós já fizemos outra hora aqui, também usamos ele no rosdoce. Arroz doce, tomamos ele aqui pra tigela ó. Nós vamos jogar lá na panela que está com fogo. Quatro cravo. Cinco cavacos de canela. Gengibre, só um pouquinho mesmo, porque a ideia não é ficar igual quentão não. É um vinho quente mesmo, bem diferenciado. Então vamos chegar aqui pro setor número dois aqui. Vamos colocar a panela aqui. Vocês viram que a panela estava fora, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o açúcar. Porque ele queima fácil. E a gente não quer fazer aqui uma bebida, apesar de ela ter pouquíssimo álcool. Mas não quer fazer ela amargando. Então, afinal de contas, nós estamos colocando açúcar, né? Pra que o açúcar começar a querer dar uma dissolvida, que vai gastar aqui pelo menos um minuto e trinta e sete segundos. Nós vamos dar um tempinho enquanto passa isso aí, você vai poder começar a dar uma mexidinha. Entendeu, né? Foi forte. Você entendeu, né? Minuto e trinta e cinco agora. Enquanto chega no ponto, eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo. Meu amigo Martins. Martins é da Onix, distribuidora de granito. O telefone dele é 996-56-9340. Ele fazia uma visita pra gente aqui hoje. E ele falou, mas que legal, manda pra mim o vídeo. Então eu vou mandar o vídeo e pra você ser um excelente profissional, meu amigo Martins, mandar também com seu contato. Falou? Abraço. Então aqui, gente, ó. Aqui, ó. Então tá começando a ficar moreno, ó. Então é a hora que a gente já vai entrar com os outros ingredientes, ó. Tá? Vamos vir aqui agora com a casca do limão siciliano, com cravo, com cavaco de canela. Deixar aqui um pouquinho fora aqui pra não passar do ponto. E buscar o nosso amado vinho. Essa bebida bíblica, né? Só pra mostrar, gente. Que eu vou dar uma crosta, ó. Tá vendo? É como se fosse o açúcar investido. Mas aí é exatamente isso. Agora ele vai, vai dissolver, ó. E vai... O objetivo de ele ficar quente, o que que é? É tirar o álcool, né? Tem que muita gente aí que tá interessada no álcool. Um ali no fundo, assim, ó. Mais uma bebida pra poder curtir aí, ó. As festas de junho. Quero mandar um abraço também, Arnaldo. Quero mandar um abraço especial, cara. Esse é especial mesmo, ó. Abraço especial pro Celinho Descol. Dia 24 de junho, 80 anos. 80 anos de amor pro Betinho. Uma família maravilhosa. Um abraço, Celinho. Toda a equipe aí do portal Giro e Betinho. E do nosso espaço lá, que é o passo a passo. Felicidade, ô Celinho. Parabéns. Bacana. Aqui já tá querendo ficar no ponto. Agora é o seguinte. Nós vamos esperar ele borbulhar. Deixar essa colher aqui pra aproveitar esse... Agora nós vamos esperar ele borbulhar. E depois que borbulhar nós vamos tentar dar uma flambada nele pra acabar de matar o álcool de vez. Ô gente, é o seguinte. Eu tentei dar uma flambada nele aqui. Eu já tinha consumido bastante o álcool. À medida que vai evaporando, vai eliminando o álcool, certo? Então, a ideia é essa aí, ó. Fazer o vinho quente. Pra essa época agora de festa junina, época de frio, né? São João tá chegando aí. Eu vou agora, eu vou dar só um tempinho pra ele acabar de chegar no ponto aqui. Nós vamos mostrar ele na taça ali, bem bacana. Falou? Aguenta a mão aí. Ô Cristiano, cheguei, cheguei, Cristiano. Tá bom, gente boa? Tá demais, rapaz. Bacana, que eu te chamei aqui, senão nós tocamos a primeira música ali. Daqui a pouco você vai voltar pra encerrar. Eu queria que você provasse aqui. Agora o... O objetivo é o seguinte. Vamos esperar um pouquinho, né? Vou derramar um pouquinho aqui. Você espera um pouquinho pra poder... Poder esfriar, porque... Vinho quente, né? Pra poder... O hambúrguer tem que ficou, não ficou? Hum, rapaz. Deixa eu só esfriar ele aqui, porque... É o dono aqui da taça, se você cair e quebrar, tá na mão do dono, então... Vamos ver aqui, ó. Vamos ver pela cara dele. Vai de leve, que é o perigo que é queimar a boca, hein? Ô menino, tem jeitão de... Agora fala a verdade, com o bicho. Não, fala a verdade. Eu tô te contando. Depois nós vamos... Aqui nós temos aqui, mais ou menos aqui... Mais ou menos 137 pessoas ali, tudo em silêncio. Mas depois é que nós vamos desdobrar e no garrafão que nós temos, nós vamos fazer mais, né? Ô gente, igual o nosso amigo Cristiano provou o nosso vinho, sem álcool, né? E vai voltar aqui a pouquinho pra cantar pra gente. A gente agradece vocês e pede que continue assistindo aqui no Portal Gira Betim, programa passo a passo, com notícias, receitas, músicas, apresentando cantor bacana, igual essa gente boa aqui, ó. Alô, abraço lá pra turma de lá de Juatuba. É isso aí. Vai lá, beleza. Música Música Ela queima o arroz, quebra copo na pia, tropeça no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha. Ela ronca demais, mancha as minhas camisas, dá até medo de olhar, quando ela tá naqueles dias. Música Tá doido que eu vou fazer propaganda de você, isso não é medo de te perder amor, é pra amor, é pra amor. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você, tá doido que eu vou fazer propaganda de você, isso não é medo de te perder amor, é pra amor. É minha, cuido mesmo, pronto e acabou. Música Música